Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos apresenta para este quarto domingo do tempo comum do ano B. O texto de hoje se encontra lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 32 até o 35. Talvez você chegue até esse vídeo porque você se questionou. Parece que Paulo não gosta do matrimônio. Parece que ele enxerga de modo bastante negativo o casamento. Será que realmente é isso que o texto está querendo nos dizer? É isso que a gente vai entender agora, tá bom? Mas de antemão, você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva e eu peço encarecidamente compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Temos uma meta para ainda neste ano de 2024 batermos 30 mil inscritos. E eu conto com sua ajuda, tá bom? O texto diz assim. Irmãos, eu gostaria que estivessem livres de preocupações. O homem não casado é só lícito pelas coisas do Senhor e procura agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua mulher. E assim está dividido. Do mesmo modo, a mulher não casada e a jovem solteira têm zelo pelas coisas do Senhor. E procuram ser santas de corpo e espírito. Mas a que se casou preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar ao seu marido. Digo isso para o vosso próprio bem e não para vos armar um laço. O que eu desejo é levar-vos ao que é melhor, permanecendo junto ao Senhor sem outras preocupações. Vamos lá então esclarecer essas curiosidades que eu imagino que você tem ao ver essa leitura. Primeira coisa é que a comunidade de Coríntia, ela vivia aquilo que nós denominamos na teologia de uma escatologia iminente. Ou seja, uma forma de enxergar que Deus vai voltar muito rápido, de modo muito breve. Então não é à toa que Paulo vai colocar no início do versículo 32 que ele queria que todo mundo tivesse sempre preocupações. É verdade, né? O mundo sem preocupações você tem mais tempo para se preocupar com Deus. Para se preocupar e focar nas coisas de Deus. Eu digo por mim. Por exemplo, essa semana eu voltei a dar aula e aí o meu tempo vai se tornando mais reduzido. Então quem trabalha, quem tem emprego, quem tem muitos afazeres, é normal que você tenha outras preocupações. E aí reduza o seu tempo muitas vezes para se dedicar às coisas da igreja. Isso é bem natural. A gente tem um mundo muito acelerado. Só que aí ele faz o seguinte. No versículo 32 ainda ele vai falar que um homem que é solteiro, ele tem mais tempo, ele é mais solícito às coisas do Senhor e procura agradar ao Senhor. E é uma verdade, né? Quem é um homem solteiro, quem é uma mulher solteira, tem mais tempo. Eu digo por mim. Eu sou solteiro, né? E especialmente quando eu não trabalhava, que eu só estudava, eu tinha muito mais tempo de me dedicar às coisas da igreja. Especialmente antes de eu ter feito um curso de graduação, que eu estava na época do ensino médio, por exemplo. Então, quando a gente vai se ocupando com outras coisas, a gente vai tendo menos tempo. Até aqui tudo bem. Só que ele vai dizendo no versículo 33 o seguinte. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua mulher. E assim está dividido. Quando Paulo coloca que ele está preocupado com as coisas do mundo, não entenda que há a palavra mundo no sentido do evangelho de João. Onde mundo para João sempre significa aquilo que é oposto ao reino de Deus. Quando Paulo coloca aqui preocupação com as coisas do mundo, é porque uma pessoa casada vai se preocupar, por exemplo, em colocar a feira em casa. Vai se preocupar com a educação dos filhos. Vai se preocupar no quesito financeiro e por aí vai. E obviamente ele fala algo muito bonito. E ele procura agradar a sua mulher. Você por acaso acha que isso é coisa fácil? E que eu não estou querendo dizer que a mulher é uma pessoa complicada. Mas tanto o homem, no versículo 33, quanto no versículo 34, a mulher, precisa também agradar o seu marido. Qual é a finalidade do casamento? Não é buscar se fazer feliz, mas fazer o outro feliz. E gente, isso é muito difícil. Porque nem sempre o outro corresponde como eu queria. Vou dar um exemplo bem simples. Você faz uma comida para outra pessoa. Aí ela não gostou porque está muito salgado. Porque, sei lá, está muito temperado. Aí você já ficou triste porque você esperava uma outra reação e teve uma reação completamente diferente. Está vendo como é difícil agradar o outro? Isso é uma atividade constante, um exercício diário. Mas quem deseja, de fato, casar e aí já começa do namoro, é preciso entender que a sua finalidade ali está em buscar fazer a outra pessoa feliz. O que é que o Paulo está dizendo? Que o matrimônio não é brincadeira. Que o matrimônio é algo sério. E eu tenho responsabilidades dentro do matrimônio. Então ele não está reclamando do matrimônio. Pelo contrário, ele está recordando qual é a grande missão que você tem lá dentro. Percebeu agora? Então, tendo em vista que o matrimônio não é brincadeira, que o matrimônio não é um parque de diversões, que o matrimônio não é uma colônia de férias, eu preciso entender que se eu me caso, eu tenho grandes responsabilidades e eu preciso buscar cumprir elas. Paulo não está criticando o matrimônio. Pelo contrário, está lembrando da sua importância. Então ele diz, sabendo da importância do matrimônio, se você não tem tal vocação, então é melhor que você permaneça solteiro. Isso não vale para hoje também? Quantas pessoas buscam se casar para brincar? Brinca com o sentimento do outro. Muita gente que entra no namoro, só porque quer ter uma certa responsabilidade de brincadeira ali, mas um ano depois já pensa em acabar? Gente, ninguém entra no namoro sem pensar em casar, porque o namoro já é um pré-casamento sim. A gente não pode brincar com a vida do outro. Eu não posso brincar com o sentimento do outro. E aí, para finalizar, ele vai dizer um pouco, depois a mesma coisa em relação à mulher, e ele diz no versículo 35. Eu digo isso para o vosso próprio bem, não é para vos armar um laço. O que eu desejo é levar-vos ao que é melhor, permanecendo junto ao Senhor, sem outras preocupações. Então é isso que ele está querendo colocar. E aí eu quero chamar a atenção para uma outra realidade que pouca gente sabe. No tempo em que Paulo escreve esse texto, a vida de solteiro, a vida de solteiro era extremamente má vista. Uma mulher que era solteira, ela não era então mãe, ela não estava ali buscando ser mãe ainda, e naquele tempo a mulher servia apenas para ser mãe. Era essa a compreensão que se tinha sobre a pessoa da mulher. Então, a vida de solteiro era uma vida muito má vista. Vamos trazer para o tempo de hoje, em relação aos homens, o homem que está muito velho e não é casado, ele é muito mal visto dentro de casa. Porque para muitas pessoas, especialmente dentro do ciclo masculino, parece que o homem só é homem de verdade quando ele está casado, e que inclusive ele já gerou vida. Tem muita gente que pensa assim. Então, na verdade, Paulo está fazendo elogio à vida solteira, ao celibato, para dizer assim, ele não é negativo. Então, não é uma crítica ao matrimônio, pelo contrário, Paulo está querendo diminuir a visão negativa que se tinha na época em relação ao celibato. Só que hoje o mundo está ao contrário, e muitas pessoas criticam o casamento. Então, muita gente quer usar esse texto para poder criticar ainda mais o casamento. Espero que tenha clareado isso. Mas aí eu tenho um desafio, né? Gente, a grande reflexão é, como é que eu posso ligar esse texto à primeira leitura e ao evangelho? Eu não sei se você sentiu dificuldade em relação a isso, mas eu trouxe duas pistas para vocês. Mas antes de dar essas duas pistas, quero só fazer um convite a você. Agora, no mês de fevereiro, a gente vai começar a quaresma, e eu preparei um curso totalmente voltado a lexo divina. Vai ser um curso de cerca de 10 aulas, com aulas gravadas, um acesso vitalício. E além disso, eu ainda vou disponibilizar um PDF com 40 dias de meditação usando a primeira carta de João. E para você, inclusive, entender melhor a primeira carta de João, dentro do curso vai ter uma aula inteira de introdução a essa primeira carta de João. Então, você que está interessado, está um link aqui na descrição de um formulário, tá bom? Onde esse formulário, ele te garanta uma pré-inscrição onde você vai ter direito a um desconto inicial para este curso. Claro que, ao preencher, você não está dizendo que já vai querer. Eu ainda vou entrar em contato com vocês até a próxima semana para explicar melhor tudo e você vai dizer se quer ou não. Então, preencha aí o formulário, fico até aguardando, tá bom? Vamos para as duas ligações com a primeira leitura e com o Evangelho. Os vídeos já saíram aqui no canal, você pode, inclusive, assisti-los. Na primeira leitura e no Evangelho, o tema muito forte é o profetismo. Na primeira leitura, Moisés fala que vai vir um outro profeta. No Evangelho, a gente vê que Jesus é esse profeta. O que é que um profeta faz? Ele tem dois ouvidos, né? O ouvido na realidade do mundo e outro ouvido inteiramente para Deus. Quer queira, quer não, é mais ou menos o que acontece na dinâmica do matrimônio. Eu preciso ter um olhar na minha esposa, você que é mulher, um olhar no seu esposo, mas você não pode deixar Deus de lado. E, obviamente, no ato de agradar o marido e agradar a esposa, nós estamos automaticamente também servindo a Deus. Porque ao servir o irmão e cuidar dos meus filhos, educar os meus filhos, eu também estou exercendo um ato de amor ao próximo, que, portanto, é mandamento de Deus. Então, a gente pode pensar um pouco na importância desse profetismo dentro das nossas casas. Sermos boca de Deus para minha esposa, para o meu esposo, para o meu filho. Ter uma vida de testemunho, como Jesus, por exemplo, no Evangelho, que tinha autoridade porque ele não apenas dizia, mas ele vivia o que ele pregava. Então, perceba como é que isso aqui ilumina o matrimônio. A segunda coisa, a segunda leitura fala muito sobre o ocupar-se das coisas de Deus. A gente percebe que Jesus, ele vivia o que ele pregava, então ele também tinha momentos de contato com Deus, ele se retirava para rezar. Os profetas faziam isso e podemos pensar nos santos. Os santos são profetas do tempo de hoje. Eles se ocupavam, sim, com mais coisas de Deus. Uma boa estratégia é pensarmos em quantos santos, inclusive, eram casados ou celibatários que buscaram fazer a vontade de Deus. Talvez seja essa também uma segunda pista de reflexão para interligar a segunda leitura com a primeira leitura e o Evangelho. Espero que eu tenha ajudado você, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!